Novos detalhes oficiais sobre Assassin's Creed Mirage são revelados através de um guia para cosplay que a Ubisoft disponibilizou para a comunidade. Obviamente que a gente ia dessecar tudo esse documento aqui junto de vocês, né? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez e antes de qualquer coisa, muito obrigado por separar aí uns minutinhos do seu dia para curtir aqui um vídeo comigo. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Mirage e como eu falei no vídeo anterior, pouco a pouco a Ubisoft vai soltando informações, documentos, curiosidades, imagens, uma porrada de coisas a respeito do próximo grande lançamento. Dessa vez, eles soltaram um guia para cosplay por nome, guia de referência do personagem, onde eles revelam detalhes sobre os trajes do Bassin e da Roshan e até confirmaram novos personagens do jogo de maneira bem sutil. Vale lembrar que as imagens que você vai ver aqui não representam Assassin's Creed Mirage em game, tá? São imagens feitas para o trailer CG de anúncio que a gente viu há um ano aí e com isso, né, nós temos uma riqueza ainda maior de detalhes. Sei que a maioria já sabe disso aí, mas é importante enfatizar, né? Vocês me entendem, daqui a pouco vem alguém aqui falando, nossa, que gráfico lindo não é do jogo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Bom, começamos o guia com uma mensagem para a comunidade, onde a Ubisoft agradece a galera pelo interesse no guia de referência, né? Eles comentam que eles estão animados para mostrar mais sobre os personagens principais que vão fazer parte da poderosa história do jogo. Estão ressaltando que esse guia detalhado é para inspirar não só os cosplays, como também artistas num todo, né? E jogadores também a criarem trabalhos incríveis com os dados que vão obter, né? Com as informações que vão obter aqui. Bom, a gente já está fazendo a nossa parte, né? Nessa imagem, a gente vê a introdução básica ao personagem Bassin. Bassin cresceu como um ladrão nas ruas de Bagdá. Depois de um acontecimento, ele deixa a cidade para se juntar aos ocultos na renomada base de Alamut, onde aprende seus misteriosos rituais e princípios poderosos. Cara, que imagem linda do brabo, mano. Olha isso aqui. O traje de aprendiz do Bassin foi projetado como um traje proto-Altair, tá ligado? Preparando o cenário para o que mais tarde iria ser o código de vestimenta da Irmandade Levantina, lá no primeiro game. A roupa de iniciado do Alamut é concedida aos ocultos após a conclusão da cerimônia de iniciação, iniciação, aquela que a gente viu lá no trailer CGI, mas eu espero que eles se aprofundem mais nisso, colocando até missões, no caso ali da iniciação, uma missão que seja no momento em que o Bassin fizer algum tipo de prova, tal, esse tipo de coisa. O traje é feito de tecido branco e azul. Ao receber o título de mestre, as cores das vestes são alteradas para branco e vermelho. Basicamente, esse traje que a gente vê ele usar nessa imagem que eu estou mostrando aqui e também no gameplay mostrado recentemente. Ele usa durante todo o gameplay e a gente vê ele utilizar o traje de mestre. A roupa do Bassin é feita de couro curtido e queimado, algodão, aço e cobre. Ela é projetada para ser leve o suficiente para facilitar os movimentos de parkour e permitir a máxima flexibilidade durante o combate. Velho, que coisa linda. Legal, né? Nessa imagem a gente pode ver o personagem por inteiro e mais alguns detalhes citados no guia. A túnica do Bassin inclui algumas formas e texturas únicas que são uma referência à técnica de damasco utilizada no metal. Damasceno é uma técnica decorativa de trabalho em metal, na qual o metal macio, geralmente ouro ou prata, é incrustado mecanicamente em um metal mais duro, como ferro ou aço, sem calor e sem solda. Ele também apresenta alguns pompons inspirados no Oriente Médio, o que o torna único em comparação com as roupas de outros assassinos. Convenhamos, é verdade, né? Isso é muito bonito. A faixa vermelha, olha aí, mano. A faixa vermelha que ele usa no braço direito é um sinal dele pertencer à rebelião Zanji. E é usada por muitos personagens do jogo, segundo o que o guia está falando. Embora não seja um autêntico elemento histórico, a equipe de desenvolvimento escolheu esse detalhe para identificar os rebeldes da rebelião Zanji que se vestem de vermelho, cor normalmente associada ao califa. Meio que como uma forma de desafiar o poder existente naquela época ali na região. Isso é muito legal e eu não fazia ideia, mano. Para mim, isso não significava nada demais. E a gente sabe, né? A faixa, eu digo, né? E a gente sabe que o Basin leva esse símbolo até seus anos à frente, já que em Valhalla, ele aparece com a mesma faixa 20 anos depois dos acontecimentos de Mirage. A gente já abordou a rebelião Zanji aqui no canal. E na época, eu não tinha certeza, mas eu já rumorizava a possibilidade dele ser um aliado do líder que iniciou a rebelião em questão, né? Já sabemos, então, que é isso mesmo, cara. Ele vai fazer parte, ele vai ser aliado desses caras. Isso é muito massa. Nessas duas imagens a seguir, a gente vê com mais detalhes o personagem em todos os ângulos, tá? Eu vou passar bem devagarzinho para que vocês possam ver tudo certinho. Como a gente já tinha comentado aqui no canal e agora se confirma, né? O shmag azul, né? Por baixo aí do capuz, existe para proteger o Basin da areia e poeira. É a primeira vez que a gente vê, né, isso inserido na franquia, pelo menos que eu me lembre, tá? E seria muito legal se ao irmos para o deserto, já que a gente vai ter, né, um deserto ali para andar, tal, aparentemente, o Basin tampasse a boca e o nariz com esse tecido. Pô, ia ser muito legal se ele fizesse isso. Se não fizer, vai ser sacanagem, mano. Porque, pô, imagina no deserto, se tiver tempestade de areia que nem tem no Origins, né, e ele não colocar nada no rosto de novo, né, porque o Baik, ele colocava a mão, tal, mas, pô, o cara aqui tem um shmag, né, então ele pode colocar ali, né, só subir, isso seria subir na boca, no nariz, tal, isso seria bem, bem legal, né? O capuz em si é feito de algodão e traz o formato clássico do bico ali, né, da águia. Detalhe, pessoal, o bico do capuz do aprendiz é menor que o do mentor, né, para diferenciar a classe entre eles, caso em meio a uma multidão, tal, a ponto deles não ver as cores da faixa um do outro, né, em uma situação assim, o bico do capuz identifica a hierarquia de cada um dos membros. Achei isso interessante, eu não sabia disso, tá? Nessa imagem, a começar pela esquerda, né, a gente tem o clássico cinturão dos assassinos e dardos para lançamento com finalização à distância. O cinto do Bassin é feito de couro queimado fino, igual a do Altair, e inclui uma fivela em formato de serpente, eu juro que eu não tinha notado isso em momento algum antes desse guia, cara, essas serpentes, tal, legal também. O Bassin, ele usa um anel de ouro na mão esquerda e com uma pedra de esmeralda, provavelmente roubado aí de algum comerciante rico. Meu, olha que interessante, como lembrança do seu passado, o Bassin usa um broche que apresenta uma peça de cerâmica vidrada da casa do seu pai em Samarra. Mano, olha aí, cara, outra informação importante que a gente não sabia antes, essa peça tem ligação com a vida do cara em sua meninice, né, presumo aí, quando ainda tinha sua família e tal. Se eu não estiver enganado, esse broche, ele vem até na edição de colecionador. Se eu não estiver louco, cara, se for isso mesmo, vai estar passando aí na tela pra vocês. Eu tô curioso pra saber mais detalhes sobre isso aqui em específico, sabe? Sobre a vida do Bassin antes de se tornar um ladrão e tal. Seria muito louco se a gente tivesse acesso a Samarra, propriamente dita, né, em algum momento do game. Essa cidade, ela existe, tá, existe até hoje no Iraque e tem um monumento muito icônico que talvez muitos de vocês já tenham visto, olha aí. Já pensou que legal esse lugar pra gente poder escalar e tal? Acho que seria bem legal. Meu, essa imagem é muito braba e traz pra gente aí confirmações de personagens que ainda não sabíamos que estariam presentes no game. Bom, Bassin é um assassino engenhoso que carrega uma grande variedade de ferramentas para realizar suas missões. Suas facas de arremesso são feitas de aço e permitem aí um ataque furtivo à média distância. Agora, saca só isso aqui, ó. A armadilha presa no cinto é feita de madeira e ouro finamente cinzelado. É uma referência aos primeiros autômatos criados na época. A engenharia e os primeiros projetos mecânicos são dos irmãos Banu Musa, Inventores de Maravilhas Mecânicas durante o século IX. Velho, que foda! Se eu não estiver delirando aqui, né, podem me corrigir nos comentários, não tem problema, mas pra mim isso confirma que os irmãos Banu Musa, eles estarão presentes no jogo. A gente tem um vídeo dedicado a eles no canal e se já tiver saído, né, esse vídeo no canal mesmo, porque eu não sei o momento que eu tô gravando isso aqui, não sei quando eu vou postar e tal, ele vai estar no comentário fixado, beleza? Caso não, fique esperto que já já ele vai sair. Basicamente, os irmãos Banu Musa, né, que a tradução é Filhos de Moisés, eles foram três cientistas iraquianos que se dedicavam, né, estudavam aí a petrechos mecânicos, né? Então espia lá o vídeo no comentário fixado pra você saber mais sobre eles. Já é uma confirmação que esses caras vão estar presentes. Bom, continuando aí, ó, também é dito que o Bassin, ele é um lutador de empunhadura dupla, como a gente já tinha comentado aqui no canal, e que nunca entra na briga sem carregar sua adaga de aço e prata. A alça da adaga é feita de couro pra uma pegada mais confortável, segundo esse guia que a gente tá lendo. Aqui nós vemos mais detalhes, né, da bela espada do nosso protagonista. Ela é feita de aço e ouro, o seu cabo de madeira com um fino trabalho da adama... Nossa, essa palavra eu sempre apanho. A damascado. Que a torna um objeto único e precioso. A inspiração é uma mistura de clássicas lâminas medievais retas com algumas das curvas das clássicas espadas árabes. Foi forjado em Alamut por Rebeca. Olha aí, mais um personagem confirmado. Aí eu só não sei se é Rebeca ou Rebeca, né? Não sei se é homem, não sei se é mulher. Eu acredito que pelo nome seja Rebeca, uma mulher. E segundo o que tá dizendo aqui, é um dos Rafiks que o Bassin vai encontrar ao longo da sua jornada aí como oculto. Legal, né? Um personagem novo. Se for feminino vai ser ainda mais legal porque eu não me lembro de um Rafik feminino, né? E, pô, isso é interessante demais saber que essa pessoa é quem vai forjar a espada que a gente vai usar no game, cara. Pô, incrível pra caramba. Eu falo, galera, tudo quanto é material, leiam, cara, que sempre tem informação legal. Tá ou não tá interessante esse documento? Eu falei, mano. Eu falei que o negócio tava doido, que tava revelando muita coisa. Mais doido que o documento é aquele like matador que só você, meu, pode deixar rapidinho aqui no vídeo pra gente continuar, beleza? Ele é importante, você sabe. E eu sei que você só não deixou ainda porque o assunto tá te prendendo, né? Eu entendo, mano. Eu também tô gostando pra caramba. Mas já que eu te lembrei, meu, dá essa forcinha, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, tê-lo aqui com a gente, meu, é todos os dias, né? De preferência. É lindo. Fique à vontade e sinta-se em casa, tá? Nessa outra página, a gente tem detalhes sobre a lâmina oculta, a manopla e a luva usada pelo Bassin. Pela primeira vez, a gente vê os detalhes, né? Da luva, tal, ali, com a palma da mão aberta. E eu achei irado, cara. Influenciado pela extensa pesquisa liderada pelos irmãos Banu Musa, olha aí. A lâmina oculta do Bassin apresenta um complexo mecanismo de ativação. Os engenhosos irmãos trabalharam na miniaturização do sistema ali, né, da lâmina e na velocidade do acionamento dela. É um belo trabalho de metal, cobre e bronze e um testemunho da evolução da ciência na época. A manopla, ela tá escondendo o mecanismo de ativação e serve como proteção adicional pro dedo decepado. Ele também apresenta um lembrete, né, do logo dos assassinos, como a gente pode ver aqui. Cara, meu, tá aí, confirmadíssimo. Os irmãos, né, fora criarem ali o apetrecho ali da armadilha e tal, eles vão ser os responsáveis pela confecção da lâmina oculta do Bassin. Teremos aqui, mano, basicamente um lembrete, né, uma nostalgia do que foi outro personagem muito semelhante na franquia. O Leonardo, né, lembra ou não lembra a pegada do Léo, esses irmãos aí, né, um personagem ou personagens que vão confeccionar, que vão ajudar, né, as mecânicas, as técnicas, os apetrechos, né, do nosso protagonista. Isso é muito legal, galera. Referências, referências em todos os cantos. Mano, muito lindo. E assim, encerram os detalhes sobre a vestimenta do aprendiz Bassin. E a gente dá início aos detalhes da mestra assassina, Rocham. A mulher que roubou a cena no trailer ano passado, detonando agressores aí, salvando, né, em seguida, o Bassin de uma prisão, que com certeza ali tava certo, mano. Rocham encontrou propósito e comunidade entre os ocultos. Ela subiu na hierarquia pra se tornar uma mentora e um pilar do grupo. Protegido e autoritário, o exterior reservado de Rocham escondia uma feroz devoção à causa. Os ocultos eram sua família e ela não iria tolerar traição deles, nem do seu credo. Como mentor dos ocultos, Rocham veste... Na verdade, aqui tá falando mentor, mas ela é mestra assassina, até onde eu sei, tá? A não ser que mais à frente, ali, quando o Bassin tiver adulto, ela acaba se tornando aí uma mentora. Aí eu já não sei, tá? Mas enfim. Rocham veste as vestes brancas e vermelhas da roupa de mestra assassino, que foi inspirada na túnica do mentor Ezio Auditore. É feito de couro queimado, algodão e permanece leve pra ajudar a navegar facilmente pelos telhados e também durante o combate. A sua adaga é finamente decorada com alguns arabescos feitos de prata, aço e couro. Também inclui tons de azul no cabo. E, galera, eu achei muito legal o lugar, né? O local onde ela mantém a adaga presa, né? Olha aí, no cinto, cara. É diferente de todo mundo. Eu não tinha visto nenhum assassino usar isso aqui antes, em nenhum produto, né? Assassin's Creed. O cinto da Rocham, ele é feito de couro queimado fino e inclui um brasão de assassinos, né? Dos assassinos, feito de aço. Essa versão aqui do brasão, ela foi inspirada na estátua da amunete que os jogadores podem descobrir no santuário de Monterie Journey em Assassin's Creed 2. Olha que interessante, meu! As ombreiras, elas são feitas de ouro fino e couro queimado com a gravação em arabesco. Nessas imagens, a gente pode ver com mais detalhes toda a personagem, assim como vimos com o Bassem também em todos os ângulos, né? Vou passar aqui devagarzinho pra que vocês possam ver tudo em detalhes também. Pela primeira vez, nós vemos a Rocham jovem, ao menos ali no período em que ela resgata o Bassem no trailer. Tudo que a gente viu dela sem o capuz eram cenas dela mais velha, né? E cá entre nós, mano, bonitona, hein? Rocham é de origem persa. Ela mantém o cabelo curto pra que possa ser facilmente escondido no capuz. Também é uma escolha bem prática permanecer protegido, né? O cabelo, né? Longe da vista durante o combate. Se não é uma puxação de cabelo, ela tá enrolada. As cicatrizes em seu rosto contam histórias das muitas batalhas que ela lutou pelos ocultos. O capuz da Rocham é feito de algodão. Existe um símbolo dos assassinos, né? No gorjal que ela tá usando ali abaixo do pescoço, tá? E vale lembrar que o bico de águia do seu capuz é maior por conta da sua hierarquia, como a gente comentou agora há pouco. E segundo esse guia, apresenta também padrões geométricos típicos da arte abácida. A espada da Rocham é uma das mais impressionantes de Assassin's Creed Mirage. É ricamente decorada com aço adamascado, prata e ouro. É um grande exemplo da perícia artesanal do período em que o game se passa. Essa arma foi forjada pra ser manuseada com as duas mãos. Ela é aquela famosa arma pesada, né? A sua linha reta é desenhada pra uma guerreira feroz com uma referência às suas origens persas. Por fim, a lâmina oculta da Rocham conta com a mesma tecnologia revolucionária da lâmina do Bassin. A sua manopla é feita de couro curtido e o escudo de braço que a protege é feito de aço esculpido. O escudo do braço apresenta um fino trabalho em metal, nesse caso aqui, cobre e bronze. Assim a gente termina o guia de personagens Bassin e Rocham. Eu acho muito legal, né galera, esse tipo de coisa, porque quem tá prestando atenção tá vendo que pouco a pouco, como eu falei, a Ubisoft já tá confirmando informações e trazendo personagens completamente na mocó, bem sutilmente ali, pra gente pegar se for esperto ali e se encaixar as coisas. É claro que se eu não pegar e ler, vocês vão pegar que vocês são muito mais inteligentes que eu, mas ó, já tamo falando aqui. Confirmaram o novo personagem lá, mentor, né, esses dias aí, o Fulá, né, no qual a gente falou recentemente no canal. Nesse documento a gente viu que é confirmada a aliança do Bassin com a rebelião Zanji, onde teremos, né, com certeza a participação histórica do Ali Ibn Muhammad, que na vida real deu início a essa rebelião. Confirmado que os irmãos Banu Musa, eu não sei se é Banu Musa ou Banu Musa, né, não sei, vão estar presentes no jogo, sendo também aí outra participação histórica. Ouvimos aqui sobre Rebeca, né, um Rafiki que vai forjar a espada que o Bassin vai usar. Cara, muito legal e eu adoro esse período que antecede, né, o lançamento de um jogo da franquia. Isso me deixa muito feliz. São tantas coisas surgindo e não tenham dúvidas, né, que a gente vai trazer tudo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual das novidades você mais curtiu pra gente poder debater, beleza? Obrigado pelo carinho, beijo no coração, até a próxima, pessoal. É nóis! Obrigado pelo carinho, beijo no coração, até a próxima, pessoal.